Agora vamos fazer as secundárias O moleque ajudou Pior que esse jogo aqui tem um foco muito grande no New Game Plus Tem muita coisa exclusiva do New Game Plus E se eu não me engano tem até golpes diferentes Das Valkyrias no New Game Plus Então é realmente um bagulho pra dar um valor de replay grande Joga e tem que jogar de novo Porque fica bem mais difícil Ah, e aí é tudo hit kill, mano Todos os golpes das Valkyrias são hit kill No New Game Plus Mas foi jeevers, foi da hora Vamos lá Segurar um New Game Plus fica muito impossível Na real, mano, é só questão de aprender os golpes, mano E claro, não errar, né? Não pode errar nem fudendo É um ensaio, mano É um... É um jogo de ritmo Sabe? É que nem o... O Enxin Tem um golpe dela no New Game Plus Eu não sei se tem no Very Hard normal Ou só no New Game Plus do Very Hard Que ela... Ela vai pra cima Primeiro lança um meteoro E depois pousa Te atacando Então são dois golpes assim Que às vezes tu se esquece, tá ligado? É um golpe depois do outro Foi levado pela água Chamaram mesmo a serpente antes Entre Eu vou puxar Você está quieto Não melhorou? Acho que sim Sei que ouviu minha conversa com a Freya Você pensa que entende Mas não Por que não diz nada? Diz que fui amaldiçoado Você me acha fraco Porque sou diferente Eu sei que você nunca me quis Caralho Mas... Claro Diz que eu achei Que as coisas iam mudar Você não sabe tudo, garoto Não Mas eu sei a verdade agora A verdade A verdade Eu sou um deus De outra terra longe daqui Quando eu cheguei aqui Eu decidi viver como humano Mas na verdade Eu sou um deus E você também Caralho, se acha, né, mano? Garoto Não vai dizer nada Eu posso virar um animal? Se pode virar um animal? Não Não, eu acho que não Não, mas ele Pare dois animais Ela era uma deusa? Não Ela era mortal Mas sabia sobre mim Sou um deus Por que demorou tanto pra contar? Eu queria te poupar Ser um deus Pode trazer angústia e tragédia sem fim Essa é a maldição Ele só quer pensar nos poderes, né, mano? Ou ficar invisível Eu não Me sinto um deus Não sei até onde vai sua atividade Mas com o tempo Vamos saber Cara Você é livre pra me surpreender Não pode virar lobo Mas tu vai ser pai de um lobo, mano Tá tranquilo? Será que vai ter o Fenrir? Eu ouço vozes às vezes No Ragnarok? Você nunca ouviu nenhum? Não como você Não é surpresa Cada deus é único Então Eu posso não ficar forte como papai Mas ter habilidades próprias? Você já tem, rapaz Sua capacidade de linguagem É extraordinária Pra alguém tão jovem Só o tempo vai dizer Do que mais você é capaz Então você sabia o tempo todo? Sabia sim Mas eu já conheci deuses demais por aí Eu também, pelo jeito Quem mais sabia que eu sou um deus? A Freia, certeza O Brock e o Sindri Eles não precisam saber O Valdor Ele sabe? É por isso que tá atrás da gente? Você já o conhecia? O dia do funeral da sua mãe Foi quando eu vi o Valdor pela primeira vez Essa é a verdade Freia A gente não precisa voltar O cofre de tiro agora mesmo, né? Quer dizer Somos deuses A gente faz o que quiser, né? O que você tá a fim de fazer agora? Cala aí, moleque chatão Te mostrou Vamos lá pegar um upgradezinho Vou te mostrar Opa, olha o que tem aqui em cima Aqui é o lugar da runa secreta Aqui sim A runa não Bom, vocês entenderam Orvalho Vamos botar de volta Meus balangandango La benção de chelo Vocês falaram que esse aqui é o melhor dos três Ah, não dá pra subir aqui? Aí é sede Será que pelo outro lado dá? Ah, não Onde é que eu tô indo, mano? Onde é que isso aqui dá? Onde é que eu tô indo? Aqui tem mais uma Ah É a entrada da caverna bruxa aqui Foi daqui que eu vim, né? Eu achei que era de outra caverna lá Vamos lá Fazer os três bagulhinhos aqui Que tão marcados no mapa A torre de Muspelheim, pelo jeito Não tenho acesso ainda Matheus tá full bustado Opa, dois de força Eu tô curtindo Tem alguma coisa lá embaixo Carai, só nos Upgradersons Ops Ops Agora é só passeio É isso mesmo? Pegou tudo no escudo do arrombado É, passeio mesmo Uhul Eram responsabilidade dele É responsabilidade demais Tem medo disso Eita Nem viu, bichão Aqui não tem o... Ah, tem sim, carai Vai, vai, vai Vai, abre essa porra Ah, vai Você não me parece, munho Ah, vai Oi, muito eficiente Chega, mano Chega, mano Give me the items Nossos inimigos são fortes Acessórios, escama Temos aqui Fogo Fogo Cadê o passarinho? Tô ouvindo corvo, mano Deve ser ali em cima Como é que vai... Garoto Outro mapa Acho que vamos encontrar algo útil Não tem algum explosivo Pra cair naquelas pedras lá, mano? Aquele lá, não, né? É, talvez não É do outro lado Ah, tá Então aqui vai ser a saída do rolê Tesouro na frente do baú Opa Tipo um tesouro de... Escondido? Peraí Aqui Rekselva Pô, tu vê essas coisas todas secundárias Eu não consegui fazer na minha série Eu tive que deixar muita coisa de lado Porque as coisas secundárias aqui no God of War Elas são bem longas, sabe? Aí eu acabei fazendo depois elas em live Foi bem legal E aí agora Quatro anos depois Estou fazendo de novo Por aqui eu agredi Tá, onde é que tá o bagulho rúnico pra isso aqui, hein, mano? Já vi dois desses Não adianta nada sem eu saber qual é Caralho, eu peguei um cinco desse aqui, mano Ó, mais uma coisa secundária enorme Vitalidade dois Ô Peraí, tu pegou? Já apertei pra pegar Tá, como é que a gente vai chegar nesse local agora, hein? Aqui Tem um bicinho ali Trinta e cinco de cinquenta e um Não dá lá, mal Trinta e cinco cornos Eita, porra Que que é esse arrombadinho aqui atrás, mano? Oh, shit O cara surgiu atrás de mim, mano Como é que tá a minha vida? É, ela ia voltar Completa, mas tudo bem Cadê esse arrombado agora? Cadê? Olha aqui, filha da puta Errei Esse golpe ali é diária Tem que esquivar mais longe Ou esquivar pra trás dele Quer pegar o grandalhão? Eu esqueci, esqueci disso Sério Como é que o capitão liderava tantos homens? Eles eram leais Então seguiu E todo mundo morreu Ele deve ter sido um líder dele Por que pensa isso? Ele levou todos esses homens pra morrer Verdade Mas eles escolheram seguir Até bons líderes tomam decisões erradas Os melhores assumem a responsabilidade Lembra-se disso Tá, aqui tem... Acho que tá explosivo daqui Tem que subir aqui Aqui, garoto Por que que tá chorando de novo, Elvira? Olha lá o corvinho Ah, a gente vai subir lá E descer aqui Beleza E depois pra explodir aquele balangandango Ah, tem um explosivo ali Porra Eu quero só descer, Clayton Não me deixa descer? Só quero descer, mano Aqui Parecia um rerun Ué? Só porque eu passei dois minutos sem olhar o chat, mano? Mano, eu tô jogando um videogame, cara E eu tô, tipo, concentrado aqui no jogo, tá ligado? Tipo, eu não tô fazendo um react Sabe? Quando o cara tá jogando videogame Ele interage um pouco menos com o chat Você não sabe dessa não, mano? A não ser que o cara tenha um... Uma atenção dupla, assim Em duas coisas ao mesmo tempo Que puta que pariu, mano O cara tem um super crânio Vamos ver o que temos aqui Ah, essa parte aqui Alan faz isso Fica lendo o chat Ao invés de jogar Aí ele se perde toda hora E é um cu Mas o Alan joga bem Até onde eu sei O chat dele é uma cascata Como é que ele consegue O bicho é brabo Olha, eu vim no momento certo pra cá, mano O que que é isso aqui? Punhos explosivos de fogo 10 de força 0 de runico 18 de sorte Chance baixa De ativar o benefício Que gera uma explosão de fogo A cada certo com as lâminas Causando dano de fogo A todos os inimigos próximos Hum Parece legalzinho Vamos usar por um pouco Conseguimos O que conseguimos? Metal infundido com raios Usado por familiares de Thor Usado pra mim Vamos com dano elétrico Tá lá A gente vai chegar naquela Nossa Esse lugar é gigante Mais um daqueles lugares Explorando meia hora Ó Tem um negócio pra subir aqui Mas eu preciso Hã? Que que é isso aqui? Ai Tô confuso Preciso de um explosivo, mano Já que tem explosivo aqui, carai Como é que explode Sem explosivo, mano? Bom Eu posso ver depois Vamos descer aqui, ó Dá soco É, teoricamente Era só dar soco mesmo, mano Olha esse Clayton aí, mano Na hora de enfrentar o Baldura Ele quebrou pedras com um soco Opa O cara é cheio de pedregulho Mano Mano, esse jogo Seria muito, muito, muito Mais difícil Se ele Se ele tivesse O sistema de saves Que tu retornasse Pra algum lugar Tá ligado? Quando morresse Nossa Ele seria muito mais difícil Tô aqui, ó Deu uma explosãozinha ali Uou Opa Sai da frente Uhul Uhul Caralho Se tivesse Stamina Ah, mas Stamina É foda, né? Se Não ia combinar Com esse jogo Stamina, mano Ah Ia deixar ele Chatão, tá ligado? Tipo Ia deixar ele Difícil Mas De uma maneira Muito chata Aqui Aqui estão as runas Caralho Longo caminho Você tá meio lento Ei O que tu quer dizer Com isso, caralho? O pernilongo Caralho Esses meus lovinhos Estão xoxos, mano Apelação Apelação Eu ia lançar Eu ia lançar Forte Tá ligado? Assim, ó Eu tava lançando Leve Daí eu ia lançar Forte Só que ele tem Esse negócio Se eu apertar O ataque pesado Antes do machado Voltar na minha mão Ele dá esse golpe, mano Que vazio Que vazio Tranquilo Meu, nem sei mais Onde é que eu tô Véi Peraí Caralho Como tem baú Aqui, cara Carma por usar Cheese É Pior que é Vamos, manos Chega aí Achei que ia cravar nele Ai, 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 ai Sai daí, Kratos Sai Pô, vocês são chatos, né, mano Calma lá Vem aqui Olha, se eu soubesse Que bagulho tava ali Tá aí O próximo explosivo, mano Ali Vamos ver Uma das runas E, B, P Vamos chamar de P B tá aqui Ai, voltamos pra cá Beleza Agora Onde é que tu vai aqui, mano Voltamos pra cá? Não, né Acho que esse lugar é novo também É tão confuso, véi Aqui é muito parecido com outro lugar Carmo Noose Ah, fi Nem fudendo Não funciona Não funciona E e P Aqui tem um buraquinho pra lançar Não, peraí Ele tá aqui Peraí, deixa eu ver Tem uns bagulhinhos pra tirar ali em cima Eu tô louco Não Ali tem Ah, tá Pô, o level design desse jogo É pica, né, mano Os caras foram criativos Tem que ter muita experiência Pra fazer um level design Desse Tá O que mais temos aqui? Eu vou agora procurar pedras pra destruir, mano Pedras, bombas, etc Vamos ver Aqui não tem marra nada Eu preciso do P agora Pra você que letrear aquela lá, hein, mano Pô, o jogo Isso é uma coisa irritante O jogo me obriga A procurar o lugar pra pular Ele não me deixa pular daqui Aí eu tenho que vir aqui E pular No God of War Ragnarok Eles tão mudando isso O gameplay do Ragnarok É mais vertical, tá ligado? Tipo Te dá mais liberdade Tem o Grapple Hook, inclusive Tu usa as lâminas Como Grapple Hook Que vai ser mais legal Puta, onde é que eu vou agora? Tô perdigão, mano O que que eu não vi? O que que eu não vi? Esse aqui eu já não ativei, não? Caralho Esse era outro? Não, não, não Esse foi o que eu ativei Sobe onde tu tava Ai, meu Deus O cara se... O cara se sente mó burro Quando acontece isso É mó frustrante, mano Tipo Tipo A pressão é muito grande, mano A pressão A pressão é muito grande Tu perdidão E tu olha pro chat Todo mundo Ali Burro Cego Cego Burro Burro O que que eu tô procurando? O que que é? Qual é que é? O que que eu tô procurando, hein? Embaixo da pedra Calma Cadê? Ali Pô, tava meio escondido, mano Para Vou ter que usar o mouse, mano Let's go O que que tem aqui dentro, hein, mano? Itens Espero que seja bom Esse é o melhor baú do jogo Baúr Névoas de... Ah, eu sei qual é esse aqui Esse aqui os caras usam bastante nas... Nas valérias Deixa elas mais lentas E é no lugar de... Hum... Lugar de... Benção do gelo Eu vou usar um pouquinho isso aqui 20 mil XP Prioridades, prioridades Vamos primeiro upar outras habilidades Aqui já tá tudo upado, já Vamos ver aqui Pegar uma pedra gigantesca As flechas do atreus já estão tudo upadas Só que essas aqui eu não vou upar Sabe que eu... Eu queria ter testado elas... Nos inimigos lá que... Que ficavam acompanhando a cara Né, a Valéria lá Só que nem deu tempo, mano Eu matei ela antes de testar, na verdade Foi tipo... Foi na última tentativa Eu falei assim, ah Próxima vez eu vou upar as flechas de atordoamento do atreus É, deve ajudar bastante Muspelheim É verdade Porque lá tu tem que dar uma segurada nos inimigos E essa flecha talvez seja boa pra isso Ou é a de... Ou é a elétrica que dá uma segurada Essa é mais pra atordoar mesmo Não sei Ah... O que mais tem aqui, hein, mano? Esse lugar é tão grande Ah, tinha aquela plataforma que eu subia Faltou alguma coisa aqui? Há muitos anos, leia-se Mais de mil anos Só pra vocês terem uma ideia Ele tá nessa terra aqui Em Midgard Há mil anos Louco, né, mano? Tenta de perguntas, cara Concentre-se no objetivo Sim, senhor Mais dois de vida Chega de perguntas Filha da puta Concentre-se no objetivo Faz quatro Só É verdade, né, mano? 2018 E temos aqui Uma arrombadinha Cara Cara, que grosso Que 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 é isso? Eu achava que ela tava no outro lado Será que tá na hora de enfrentar as duas arrombadas lá naquele hall? Que elas são cabulosas, hein? Faltou pegar alguma coisa aqui? Ah Eu tenho que explodir o balangandã Ali, ó Será que eu ia? Isso vai funcionar? Acho que não Acho que não, né? Não, acho que não Como é que eu vou acertar? Porra, Clayton Porra, Clayton O barulho é o melhor, né, mano? Que coisa boba Tá Tá Como é que eu atinjo Lá de baixo Esse pá Caralho Caralho Bem Escondido Porra Será que vai, mano? Talvez daqui Ah Já teria ido, mano E ele acerta com flecha? Não Vai com a corda É, vai ter que ser pela corda Caralho O jogo é hardcoded Viu? Palavra bonita É hardcoded Pra isso não ser possível, mano Tipo Não tem nem parede invisível, velho Só não funciona Não tem parede invisível Tu tem que ir lá pela corda Tá, esse é o lugar que eu queria chegar Tem umas plataformas muito loucas Ah Ah E acorda Ah, tá Código enrijecido Caralho Isso soa porno Olha lá Que que isso ali libera Essa descida É mais lenta Do que deveria Ah, eu tenho que descer mais o negócio, né Pra pegar aquela coisa Eu não peguei Código entumecido Opa, vou abrir pra ti Deixa eu virar Peraí Deixa eu virar Peraí Let's go Começou Começou Tá latindo Tem vários baúrs Aqui, mano Ah não Isso aqui não é pra estourar Sacanagem Tudo cenário Olha só Isso não sobe mais Ah tá Vai subir agora Oi Essa aqui É a de Muspelheim Ou eu tô louco Não, essa não é a de Muspelheim não Desculpa, não tô pronto Aqui não tá pronto o que, rapaz Ouch Eu Eu não tava pronto Ixi Vamos botar o Benção de Xelo Já vimos essas runas antes Mas ainda não consegui Chatão tu, hein Caralho Caralho Cuidar que esse cara não toma Stagger Como é que não me acertou? Ah Eu pensei Ih, fiz merda Eu pensei Não pode Não pode usar runico Que me deixa vulnerável Cheezy? Quem falou cheezy? Como assim cheezy? Não fiz cheezy nenhum? Ah, o cheezy dele não me acertar? Ah, mas isso aí não é culpa minha Ele virou o tornadinho Tornadinho Vamos lá Prendeu os golpes Deixa eu te dizer um negócio Se pá, vale a pena gastar o O bagulho nele Porque o hit É hit kill de qualquer forma Dá dano mesmo Dá dano mesmo É dos golpes amarelos Pelos que eu tenho medo Pior que eu ainda apertei Pra esquivar, mano Mas eu acho que eu não apertei Duas vezes Só uma vez Eu vou tentar esquivar na hora certa Pra deixar ele slowdown de novo Já vimos essas runas antes Mas isso é possível Eu não tô pronto Tô só Aprendendo os movimentos Eu tô aprendendo os movimentos Ué Tô pegando o timing Do golpe vermelho, mano Calma que ele vai dar as tornadinhas de novo Isso São três vezes Cuidado Uh, pernilongo. Vai, lobinho. A pedra... Tá numa textura mais baixa, mano. Opa! Já vimos essas runas antes, mas ainda não conseguimos. Ahn... Essa é a torre de quê, mano? Se for a torre de Muspelheim... Diz aqui? Que torre é essa? Se for a torre de Muspelheim... É aqui que tem um bagulho secreto. Essa é de Asgard? Ahn... Qual é a de Muspelheim, mano? Esse pá é... Ah, essa aqui é de Muspelheim, eu acho. Qual é a torre que tem um item secreto, mano? Qual é? Qual é? Tá... É aqui, então. Fala a sequência. Fala a sequência. Vai lá. Fala a sequência. Dois, três, quatro, cinco, meia, sete, oito. Não é aqui? Porra! Se decidam, caralho! Tá, não é aqui, então. Beleza. Ai, ai, não é aqui! O que tem aqui embaixo? Eu resolvo isso. Vamos ver. The Secret. Item Map. God of War. Vamos ver. Pronto. A gente resolve de uma vez por todas. Vamos, né? Mais fácil, né, pá? Mais fácil? É, aparentemente, é na Torre do Sul. Na Torre do Sul. Beleza. Na Torre do Sul. Essa aqui. Essa aqui. Torre de Muspelheim, meu. Eu precisava confirmar. É muito conflito de informação no chat, mano. Agora eu tenho que voltar lá porque eu não terminei o lugar lá. E o barulho? Barulho da Jormunganderson. Barulho da Jormunganderson. O que mais tem pra fazer aqui, mano? Tem que pegar aquele baú lá. E... Vai e pula as ideias. Qual é a alavanca aqui? Cadê? Ah, tá. Eu tava olhando pra ela. Ela tava sem indicação. Tá, e agora, mano? Eu preciso encontrar a corda pra chegar lá agora. Tem que subir ali também. Vamos ver. Jorge Munganderson. A corda tá ali. Ali, ó. Ali, ó. Pra explodir esse bagulhinho. Onde é que eu vou? Aqui. Aí, aqui. Eu já chego ali. Beleza. Bless. E aqui? O que liberou aqui? Nada? Aqui, ó. Como tem baú aqui, mano? Vai voltar a jogar Destiny na Witch Queen? Eu quero dar uma conferida sim, mano. Mas o foda é que vai ser tudo de uma vez, mano. Tem jogo pra caralho nos próximos 30 dias aí. Vai ser ao mesmo tempo que o... Anel do Elder, mano. Aí é foda também, né? Vamos lá. Give me something good. O que que é isso aqui? Sopro de Ymir. Chance baixa de ativar um benefício que gera uma explosão de gelo. Ao acertar um golpe de machado. E eu tô com... Abates com machado concede um acréscimo de fúria. Seis a menos de força. Aí cê me fode. Mas dez a mais de runico. Ymir. Tá. Faltou mais alguma coisa, mano? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Agora eu tenho que chegar nos carinha aqui. Matar os relívagos. Checa no mapa pra ter certeza. Como é que eu checo no mapa exatamente, mano? Região Costa dos Novos. Assim, né? Tá. Artefatos 2 de 4. Portais místicos. Não, não. Calma lá. Portais místicos 7 de 10. Marcos de conhecimento. Confrontos na fenda. Peraí. Isso aqui é... Isso aqui é o mapa inteiro, manos? Ilha da Mor- Aqui. Entendi. Coro da White Shea dos Baús Lendários. Tá aqui. Peguei tudo já. Aparentemente, ó. Tá. Finalmente. Garoto. Ele não falou mais garoto, né, mano? Tá. Qual é essa ilha aqui? Essa torre, aliás. É aqui mesmo que os caras estão? Boi. Boi. Read, boi. Eita, galera. Caralho, vocês são muito rápidos. Caralho. Que combão, mano. Eu tava esperando pra dar parry em alguém. Os caras meteram um combaço ali, mano. Vieram quietinhos, quietinhos. De repente... Eu vou apelar, filhos da puta. Aquele abraço. De novo, não. Eu não tô pronto. Opa! Exagerado? Nada. Foi o último navio. Tomara que o capitão fique contente. É difícil. Ele mesmo queria levar paz a esses homens. Mas... Seria impossível. Isso não importa pra ele. Nossa vitória só vai lembrá-lo que fracassou. Então... Por que fizemos isso? Não dá pra traduzir... Por que cê é burrão. Opa. Iiiiihihihi. Iiiihihi. Ah, achei que seria o mais difícil isso. Iiiiihihi. É brincadeira. É brincadeira. Eu tô zoando. Eu esquivei, velho. Eu esquivei. Ops. Hehehehe. Me tigreu, mano. Oh, shit. Oh, shit. Nossa. That's a lot of damage. Oh, fudeu. Ai, errei, velho. É isso, então? É? É isso, então? Nossa. Nossa. Eu não tô entendendo nada. Tá perigoso. Eu não tô entendendo nada. Eu tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada. Droga. Pô, tem uma retardada. Cala a boca, mulher do Google. Quase que eu me voei O moleque vai matar os bichos por mim, hein Clayton, tu tem que mirar no cara certo, mano Droga, mano Esses ataques Ataques alternados É foda, velho Quase Tô vendo tudo Morri Não dá pra dar as costas pra um maluco, né, mano Pô, eu acho que a fenda impediu os caras de tomar dano ali, mano Era pra eles terem tomado mais dano Vamos de novo Ah, de novo Eu não quero deixar os caras afastados assim e ficar no meio deles, mano Eu peguei um Olha, tô cheezy Quase que eu me voei Ah, caralho Jitsu ataques alternados Para Os alternados, velho Ótimo, continue assim Continue assim, garoto Garoto Na roda, bich Bich O que temos aqui? Ah, que lixo Eu entendo uma letra ou outra Mas preciso do resto do disco O machado não voltou Pai Por que você quis ajudar esse espírito? Você precisa de experiência Já tive bastante experiência contra essas coisas Qual é o motivo de verdade? Hum Esse homem inspirou lealdade Assumiu responsabilidade pelos cerros E estava determinado a corrigi-los São boas lições pra você Ah Hum Sim Ah 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 Mano, onde é que fica essa birosca agora? Ah, tá, tá, tá Agora a gente volta pra quest Tipo, a gente pegou os itens da quest Agora a gente, aliás, matou os inimigos E agora A gente volta pra aquela chama Aqui Não é a chama É, seu lixo Você foi honrado Determinado E você inspirou lealdade São boas qualidades Não acha, garoto? Acho Você nem imagina quantos homens seguiram você até aqui Eu Agradeço as palavras gentis Que sua jornada seja mais agradável Que a minha Bom Você estava certo Ele não pareceu muito contente Acho que você nunca supera a perda de alguém querido Nunca Nunca O que que temos agora para A Sier? A Ravina de Fafner É O que que temos aqui? Olha Eu Acho que eu terminei as coisas secundárias O que que tem aqui? Ah, não Tem Esse aqui, ó Encontrar o Broggers O que que tinha aqui, meu? E aí